Fala Pinguim, Raquel Inox na área. No vídeo que eu fiz sobre o Secure Shell, sobre o SSH, como se conectar com o servidor de maneira mais segura, eu citei sobre um recurso para facilitar essa conexão chamado Shell Hub. E a equipe do Shell Hub me enviou aí uma caixa, algumas coisas. Então vem aqui comigo, vamos dar uma olhada aí no que eles enviaram para mim. E também eu vou aproveitar e vou dar uma olhada nesse recurso que eu falei, que alguns de vocês me pediram lá no outro vídeo comentando. Então vamos ver aqui o que eles me enviaram. Olha! Olá, deve! Bem-vindo ao SSH do século XXI, dizendo aqui algumas coisas do Shell Hub. Ó! Olha, uns adesivos do Shell Hub. Adesivo Linux, o Tux, uma garrafinha térmica para eu colocar água, manter gelada aqui, olha! Uma caneca. Uma caneca personalizada do Shell Hub, linda, linda! Vou fazer aqui vários cafés com Raquel Linux. Com certeza! E tem uma camisa. Tomara que sirva em mim. Geralmente a G, o GG, porque eu sou alto, né? Tem um 1,90. Já já a gente vai. Eu vou continuar esse vídeo com essa camisa. E aqui uma canetinha. Uma canetinha aí do Shell Hub. Eu vou estrear ela, fazer minhas anotações com ela. Olha! Curti! Então deixa eu já continuar esse vídeo com essa camisa. E pronto! Já coloquei a camisa e já coloquei até um cafezinho na caneca. Vou tomar meu cafezinho aqui. Toma o seu aí também, junto comigo. E vamos aqui apreciar esse vídeo. Vamos ver os recursos do Shell Hub. O Shell do século XXI. Então, um cafezinho. Toma o café, logo existo! Olha! É a camisa de qualidade! É uma camisa boa! Olha aí! Deixa você dar uma olhadinha. Ah! Se você curte dicas rápidas de tecnologia, shorts, não deixa de se inscrever lá no Raquel Linux Chips, o meu novo canal. Com cortes de live, que agora eu tô fazendo live de vez em quando aos sábados aqui no canal. e com dicas rápidas de tecnologia, tanto através de vídeos curtos, como também de shorts. Então se inscreve lá. Eu vou deixar na parte final e também no link aí na descrição pra facilitar. Então vem aqui comigo no vídeo. Shell Hub. O RSSH do século XXI. Ele tá sendo considerado assim porque ele consegue manter uma conexão de maneira segura de qualquer lugar do planeta, desde que você tenha configurado anteriormente o seu servidor, pra que ele abra essa conexão. Sim, porque é o servidor que vai abrir essa conexão. Eu vou te explicar aqui nesse vídeo. Primeiro, uma demonstração rápida. Vamos supor que você tem aí na sua casa um Home Labs, né? Você tem aí uma máquina com Windows, um Windows Server, você tem aí, olha, um iMac com Ubuntu, ou com Macbook Pro, com Linux, com Ubuntu, com Fedora. Seja o que for, o Ubuntu serve. Você tem também um servidor com Debian. Você tem um Debian aí, ou com Fedora. E aí, você atende clientes, você dá suporte e por algum motivo durante essas férias, bom, você deixa o trabalho, mas o trabalho não te deixa, né? E você, por conta de suporte, alguma coisa, você precisa acessar. Nas condições atuais, pelo Secure Shell, pelo SSH, você teria que fazer uma série de configurações de abrir porta, roteador, file, entre outras coisas, pra poder gerar essa conexão de maneira segura, ou até mesmo abrir um túnel pela VPN e tal. Mas, com o Shell Hub, você torna isso possível de outra maneira. Vamos supor aí, ó, você leva o seu notebook ou você nem leva o seu notebook. Você vai e você compra o notebook lá com Linux, com Ubuntu, né? Porque você é um usuário Linux, você compra, você vai pros Estados Unidos e você adquire lá uma máquina com Ubuntu, vai pra outro país, seja onde for. Só que antes você criou uma conexão entre elas e a sua conta do Shell Hub. Você vai abrir uma conta no Shell Hub e, a partir dessa conta, você pode acessar do seu notebook, do notebook você comprar. Mas, antes, você já configurou, você já adicionou essas três máquinas aqui lá no Shell Hub, né? Você já adicionou. Dessa forma, o que você pode fazer? É só você acessar a sua conta do Shell Hub que essas máquinas já foram adicionadas, já estarão lá. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo como adicionar, como fazer e tudo mais. Você vai ter que ter o Docker, né? Instalado nelas pra você adicionar e aí é super fácil. Então, vamos dar uma olhada aqui mais profunda aqui no Shell Hub. Bom, aqui é a página do Shell Hub no GitHub, pois ele está em código aberto, sob a licença Apache 2.0. Então, aqui nós temos diversas documentações, caso você queira explorar um pouquinho melhor depois que você assistir esse vídeo e quiser desbravar o Shell Hub e o que ele tem pra oferecer. Aqui tem a galera que contribui com o Shell Hub também, né? Então, agora a gente vai no site do Shell Hub. Aqui é o site do Shell Hub. Caso você não tenha uma conta ainda, é só clicar aqui. Aqui, pra criar uma conta, é só colocar o nome, nome do usuário, e-mail, senha. Utilize aí algum Bitwarden, NordPass, pra poder salvar a sua senha. Eles vão pedir pra confirmar a sua conta e pronto. Você já vai conseguir logar. Bom, tendo logado aqui de primeiro, ele vai dar uma opção aqui pra você criar o seu namespace, pra você começar a trabalhar. Tendo criado aí o seu namespace, você pode já adicionar um dispositivo. Você vai clicar aqui e você vai lá no servidor, na máquina que você quer adicionar aqui, pra adicionar. Pra isso, eu vou abrir aqui o site da Linode. Linode é excelente pra criar servidores assim, pra testar, pra configurar diversas coisas. O link aí vai estar na descrição do vídeo, caso você queira aí testar também. Tem um card aqui em cima mostrando como criar uma conta na Linode. Vou clicar aqui. Vou criar um servidor aqui rapidinho com Ubuntu. Pode ser com 22.10 mesmo. Esse Nanode em 1GB é o suficiente. Pronto. Tá previsionando. Enquanto tá criando, eu vou criar agora um com Fedora. Fedora 37, mesma coisa. Nanode em 1GB. Pronto. Aqui o do Ubuntu, acho que já conectou. Então, eu vou pegar aqui minha credenciagem pra logar via root aqui, via SSH. Vindo aqui no terminal agora, vou colar. Vou dar um yes aqui. Digitar minha senha root. Pronto. Já tô conectado aqui. Vou atualizar o Ubuntu, né? E vou instalar o Docker, porque é necessário ter o Docker instalado aí no servidor, na máquina, pra rodar aquele script. E tem que ter o Curve também instalado. Bom, como eu dei aquele parâmetro menos Y de S, ele vai fazer toda a atualização sem me perguntar que acho que mais nada. Após isso, eu vou reiniciar o servidor e eu vou adicionar ele. Deixa eu abrir uma aba do terminal aqui, e já ir logando no Fedora também, que com certeza o Fedora já está iniciado. Vou voltar aqui. Vou aqui no Fedora. Vou logar aqui no Fedora. Pronto. Loguei, agora eu vou atualizar o Fedora. Terminando a atualização aqui, tanto do Fedora como do Ubuntu, eu vou reiniciar as máquinas. O Ubuntu aqui chegou aqui na parte final. Eu só dou um OK aqui. Dou um Tab. Dou outro OK. E pronto. Aqui já terminou. Agora eu vou reiniciar o Ubuntu. Eu vou precisar logar novamente, né? Via SSH, porque a máquina vai desconectar. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com o Fedora. Ele está puxando as atualizações e daqui a pouquinho vai pedir para eu dar um Y aqui de Ys para atualizar. Então aqui deixa eu já reiniciar o Ubuntu. Aqui já pediu. Vou dar um Ys aqui no Fedora. Enquanto o Fedora atualiza, o Ubuntu vai reiniciando lá. Daqui a pouco eu logo aqui novamente. E aí eu reinicio o Fedora e logo novamente aqui no Fedora para fazer a instalação do Docker em ambos para poder inserir as duas máquinas lá no Shell Hub. Já reiniciei aqui as máquinas. Agora é só logar novamente, né? Logar aqui com o Ubuntu de volta. Pronto. Estou logado aqui com o Ubuntu. Agora eu vou logar aqui no Fedora. Pronto. Aqui o Fedora 37. Agora eu vou instalar o Docker aqui no Ubuntu, né? Com o seguinte comando. Eu vou usar o Docker Compose, mas dá para instalar também Docker.io. Esse aqui é o comando. Já no Fedora é um pouquinho diferente. No Fedora eu vou rodar um script aqui para fazer a instalação do Docker. Vou usar esse script aqui. E aí ele vai fazer a instalação do Docker. Pronto. Agora se eu der um Docker PS, o serviço aqui já iniciou no Ubuntu. No Fedora... No Fedora não iniciou ainda. Bom, agora eu vou usar aqui o subsystemctl start docker. E assim eu inicio o serviço. Agora se eu der um Docker PS... Pronto. Já está iniciado. Agora com o Docker iniciado, dá para adicionar esses dois servidores, tanto o Ubuntu como o Fedora, lá no Shell Hub. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Bom, aqui em adicionar device, né? Add device. Eu vou copiar esse script. Eu vou vir aqui primeiro no Ubuntu. Eu vou colar. E eu vou dar um Enter. E ele já começou a executar um container aqui e já executou super rápido. Pode ver que já foi tudo configurado. Bom, agora vindo aqui em Devices, aqui eu posso perceber que tem algo pendente. Clicando aqui, eu vejo que tem uma requisição de um Ubuntu 22.10. Então isso é algo muito legal do Shell Hub. Não tem como alguém conectar um servidor sem a sua autorização. Fica muito mais difícil algum hacker se aproveitar disso. Por quê? Você precisa vir aqui na conta do Shell Hub para pegar aquele link, rodar lá pelo servidor. E depois você precisa vir aqui nesses três pontinhos aqui em Accept. E aqui vai confirmar de novo. Então, precisa ter acesso tanto à sua conta do Shell Hub como também ao seu servidor para poder adicionar um servidor a mais. E pronto. Aqui em Pendente eu não tenho mais nenhum. E aqui em Device List eu tenho aqui o Ubuntu. Beleza? Está aqui o Ubuntu 22.10. E agora eu vou adicionar mais um. Eu clico aqui em Adicionar Device para adicionar o Fedora. Voltando aqui agora no terminal, agora na outra aba. Na aba aqui do servidor Fedora. Eu venho aqui, colo o comando e dou um Enter. E aí ele vai também executar o container. Bom, e voltando lá na página do Shell Hub. Se eu vier aqui em Devices em Pendente, eu tenho aqui uma requisição do Fedora Server. É só eu vir aqui novamente e aceitar. E pronto. Vindo aqui na minha lista de dispositivos, eu tenho aqui dois servidores adicionados. Bom, agora eu vou adicionar uma outra máquina minha. Vou adicionar agora um servidor Artix aqui que eu tenho em máquina virtual. Uma máquina virtual aqui do meu PC. O Artix, que para quem não sabe, ele é um ArtLinux com outros Inits, né? Outros Inits sem se eu se estender. Tem algum Init, OpenRC, D-Init. Esse aqui está com o Runit. E eu tenho um vídeo dele aqui no canal. Para instalar aqui o doc no Artix, eu vou dar o comando sudo pac-me-s docker runit. Aqui é só dar um s, né? Esperar ele instalar. Pronto. Após dar um s, ele vai instalar. Está instalado já. E agora eu tenho que criar um link simbólico aqui para executar o doc, né? Eu pego aqui essa linha, aqui onde está a service, eu apago e coloco o doc. Tem que ser com sudo, né? Pronto. O doc já está iniciado. Então agora é só rodar aquele script, né? Venho aqui no painel do Sharehub, venho aqui em adicionar device, copio aqui esse early, né? E pronto. Já executou aqui. Agora vamos lá no Sharehub para ver se apareceu lá pedindo para adicionar, né? Vindo aqui em pendente, eu tenho aqui, ó, Artix Linux. É só vir aqui com os três pontinhos e vir aqui em Accept. E pronto. Aqui está dizendo que eu estou ocupando o máximo de dispositivos que a minha conta pode, né? Porque você pode até três servidores, até três máquinas aí de maneira gratuita. Se eu quiser adicionar mais algum aqui, eu preciso excluir algum ou pagar pelo serviço aqui, né? Para ter um acréscimo. Bom, quanto ao preço do Sharehub aqui, nessa página a gente consegue ver que um, dois ou três devices são de graça, né? Free. A partir do quarto device você paga três dólares, né? Cinco, você paga seis, né? No caso você vai pagar três dólares aí por dispositivo a mais e assim por diante. Então assim, até três servidores, até três máquinas configuradas, você não paga nada. Bom, agora para se conectar, a gente tem duas formas de fazer isso. Eu posso clicar aqui em Connect. Vai pedir aqui o usuário e a senha, né? Pronto. Após preencher aqui o usuário e senha, é só clicar aqui em Connect. E pronto. Estou logado aqui no Artix. Posso rodar aqui diversos comandos, posso atualizar, como você pode ver aqui, instalei o sistema agora mesmo, né? Tem 842 pacotes apenas e tudo mais. Caso você não queira usar esse terminal, você ache ele pequeno e tal, porque não tem como redimensionar, a gente pode utilizar o terminal da nossa própria distro. Dessa forma aqui, a gente copia aqui, a gente vem aqui no terminal da distro. Deixa eu limpar a tela aqui, né? Eu dou aqui o comando SSH, o usuário, né? Ou se for root, se for fazer uma conexão root, que eu não recomendo, não é tão seguro. E a gente vai colar aquele parâmetro. Pronto. E é só dar um Enter aqui. Vai aqui pedir como é a primeira configuração, né? Para dar um Yes. Vai pedir a senha. Deixa eu limpar a tela e pronto. Está aqui, está logado lá no Artics, aqui pelo terminal da distro, que é muito melhor aí do que eu usar aquele terminal, até que eles venham melhorar aquela parte para que você venha utilizar. Mas você pode fazer dessa forma aqui, né? Outro recurso interessante do Shell Hub é que você consegue monitorar o que as pessoas estão fazendo, caso você tenha funcionários aí e você queira auditar o que está acontecendo, o que foi feito, qual o comando que rodaram. Vindo aqui em Sessions, né? Vindo aqui, por exemplo, nessa seção eu posso vir nesses três pontinhos aqui em Play e eu consigo ver, auditar o que foi feito. Então é possível você ter um controle maior. Quais os comandos aí que foram digitados, né? No caso aqui, eu ia instalar o NeoFetch e aí eu lembrei que o NeoFetch já vem instalado aí no Artics e aí eu apaguei e eu só dei o comando NeoFetch porque eu lembrei que ele já vem instalado. Padrão, ah, um funcionário, alguém que trabalha aí contigo, que tem acesso ao servidor, fez alguma coisa e você não sabe o que, ele disse que fez um comando tal e causou um erro e você está em dúvida, você pode auditar. Assim você tem acesso ao que foi digitado, né? Certinho, para poder corrigir, para poder tomar as providências devidas aí. Bom, você também pode organizar aqui por tags, né? É só vir aqui nos três pontinhos e criar uma tag que, por exemplo, eu tenho um servidor aqui pela Linode, eu tenho um pelo Gnome Boxes e esse outro aqui pela Linode, né? As máquinas aqui só tem uma online, as outras estão offline. Aqui eu posso inserir uma tag e a partir disso eu posso vir aqui em Firewall e criar regras para poder, vamos supor que eu tenha funcionários aqui. Eu quero que o funcionário só utilize as máquinas que estão pela Linode ou só as que estão aqui no servidor interno e dá para configurar isso pelo Firewall. Bom, aqui nós podemos vir em Settings e vindo aqui, ele já vai direto no Namespace, dá para adicionar membros aqui, adicionar um usuário. Você pode adicionar um funcionário para a sua empresa, adicionou esse usuário, você vem aqui em Firewall e você pode criar algumas regras aqui para dar permissão para esse usuário, apenas para ele acessar os servidores que tem a tag A, a tag B, então dá para configurar muita coisa por aqui. Bom, vindo aqui em Devices de novo, eu posso clicar aqui em Artics, clicar aqui em Conectar e aqui é possível conectar via chave pública, colocar aqui o nome do usuário e colocar aqui uma chave. Bom, para você conseguir conectar dessa forma, você vem aqui em Public Key e aqui a gente pode vir em Adicionar Public Key. Vai lá no computador, loga e você pega as credenciais e cola aqui, coloca um nome para essa chave pública, qualquer nome, cria um nome, adiciona aqui e aí você vai colocar aqui a configuração, se você vai restringir o uso dela ou não e aqui você vai colocar a chave pública. Dessa forma, quando você for logar, deixa eu fazer aqui para você ver. Bom, eu estou aqui no Ubuntu. Bom, eu vou criar uma chave pública de 4096 bytes. Aqui eu vou dar um Enter, não vou mudar a localização dela. Vou dar outro Enter, outro Enter e pronto. Dando o comando catch aqui em .ssh, eu consigo ver então que foi criada. Essa aqui é a chave privada e essa aqui é a chave pública. Então eu vou dar uma olhada, deixa eu ver qual é essa chave pública. Essa aqui é a minha chave pública. Eu vou pegar ela, vou copiar aqui a minha chave pública. Vou vir aqui em public case, vou vir aqui em adicionar public case, a chave pública. Vou colocar aqui o Ubuntu público só para... Vou vir aqui e vou colar aqui a chave pública, ela foi colada. Vou vir aqui em create. Pronto, está criada aqui a minha chave pública. Agora a chave privada. A chave pública você pode expor para qualquer pessoa ver. A privada não. Por quê? Se você expor sua chave pública, alguém pode enviar uma chave, um e-mail, uma mensagem, um arquivo, um documento criptografado. E só quem tem a chave privada, no caso, só você que vai conseguir olhar, que vai conseguir ler aquele conteúdo. Então aqui no caso eu vou mostrar porque em save do eu vou excluir. E para adicionar aqui uma chave privada, eu preciso vir aqui no namespace, aqui em segs, o nome ali do usuário. Eu vou vir aqui em private case. E aqui eu vou em adicionar private key. Aqui eu vou dar um nome e vou colocar Ubuntu. Eu vou colocar aqui o Ubuntu priv, de privado, né? E eu vou lá agora, no terminal. Vou vir aqui, vou dar um catch em .ssh, né? E vou aqui pegar o id underline RSA, que é essa aqui a chave privada. E eu vou copiar isso aqui tudo. Note a chave privada do seu computador, seu servidor, você jamais mostra para pessoa alguma. O ideal é você ter esse arquivo, até criptografado, se for do seu PC, salva o arquivo em pendrive, alguma coisa, para ninguém poder acessar facilmente. Isso aqui só você pode ter o domínio. No caso é que eu estou mostrando porque isso aqui é um servidor. Essa aqui é a chave pública do servidor criado lá na Linode para testes. E daqui a pouquinho eu vou excluir isso, tá? Isso aqui é só para teste mesmo. No momento que você estiver assistindo esse vídeo, esse servidor não existe mais. Pronto, está aqui. Pegou aqui o arquivo todo desde aqui de beginning open.ssh private key, né? O início até aqui, final da chave privada. Clica aqui em create. E pronto, está adicionada a chave privada. Agora eu venho aqui em device. Venho aqui em ubuntu, né? Clico aqui em conectar. Venho aqui em public key. Nome do usuário. No caso lá eu não criei nenhum usuário ainda, então vai ser o root. E o ubuntu privado, que é a chave privada que eu dou um conectar. E pronto, estou logado. Aqui, loguei. Estou logado no ubuntu serve através da minha chave pública, né? Bom, esse aqui foi o vídeo sobre o Shell Hub. O que achou dessa ferramenta? Já conhecia? Não? Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Dê um joinha nesse vídeo. Lembrando que a página deles, o link, segue aí na descrição do vídeo. Segue o Hacker Linux também lá no Instagram. Estou rumo a 5 mil seguidores. Tem o Hacker Linux no Twitter também. Sempre estou postando alguma coisa por lá. E tem um grupo de postagens no Telegram. Onde se o YouTube não te entregar um vídeo, não te entregar um HackerCast, sim. O Hacker Linux tem um podcast. Está saindo sempre um episódio novo. E por lá você recebe tudo isso. Então entra lá no grupo de postagens no Telegram. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima.